Música Olá, e tem boa notícia para essa sexta-feira. O tempo segue firme, com sol entre algumas nuvens no estado. A amplitude térmica marca novamente o dia, com friozinho pela manhã e aquecimento à tarde. A mínima prevista é de apenas 2 graus e a máxima pode chegar a 28 em algumas regiões do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, o sol aparece entre nuvens, onde a temperatura varia entre 10 e 25 graus. O sol predomina ao longo do dia também no Vale do Paranhana. As marcas variam entre 12 e 25 graus. O tempo também fica seco no Vale do Caí. A mínima será de 11 e a máxima de 24. Sol entre nuvens na previsão do Litoral Norte, onde a mínima é de 14 e a máxima de 19 graus. Na região das Hortências, as nuvens aparecem, mas o sol predomina. Os termômetros oscilam entre 7 e 19 graus. E no Vale do Gravataí, o tempo também fica firme. As marcas variam entre 10 e 23. Tenha uma ótima sexta-feira. Até mais!